Oi gente, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui em Carrancas, Minas Gerais. Aqui é um coreto, viu? Aqui atrás é um coreto. Vou mostrar a praça de Carrancas e a igreja aqui de Carrancas, Minas Gerais. Aqui é um lugar turístico. O pessoal da Globo vem muito gravar novela aqui. Tem a Cachoeira da Zilda, a Cachoeira da Fumaça. Então aqui tem muito lugar bonito pra você passear. Você que é turista, vem pra cá que você vai amar. Carrancas é um lugar muito bom pra pessoa vir passear. Vou mostrar pra vocês a igreja, o coreto, a praça. Vamos lá? Como está na igreja? Pra senhora, pra senhora. Pra senhora. Essa aqui é a igreja, a nossa Rua da Conceição. Daqui de Carrancas, viu? Vou mostrar pra vocês a igreja. Tem uns coqueiros aqui, ó. Aqui é a igreja, a igreja na Senhora da Conceição. Aqui tem um mapa da Estrada Real. Diamantina, ouro preto, ouro preto, ouro preto, ouro preto, ouro preto. Mas se não se não é um evento. Porque tem um mapa da igreja, quem sai? E aí, vamos lá? Olha essa igreja. Olha essa igreja. Olha essa igreja. Olha essa igreja. Olha os detalhes Dessa igreja Viu? Aqui tem um restaurante adobe aqui na praça Olha o canteiro de rosas A gente fica com Deus Um abraço pra vocês Que Deus abençoe a vida de vocês Um grande abraço Um grande abraço Um beijo no coração Que Deus abençoe vocês